O corpo do adolescente Talisson Ferreira dos Santos foi enterrado no cemitério municipal de Silvânia. O rapaz foi morto por um escrivão da Polícia Civil, que é lotado em Vianópolis, cidade do interior de Goiás. Segundo as investigações, o adolescente era suspeito de um furto que teria acontecido há cerca de uma semana na propriedade rural desse policial. O agente da Polícia Civil, Josimar Pereira Batista, encontrou o menino em frente à prefeitura de Silvânia e obrigou Talisson a entrar no carro. O adolescente Talisson foi abordado exatamente aqui nesse local onde nós estamos. Essa aqui é a calçada da prefeitura de Silvânia. Talisson descia essa calçada quando ele acabou sendo encontrado pelo policial civil. O policial civil desceu no carro branco, vindo ali da praça em direção ao menino. Tudo indica que ele já vinha seguindo o adolescente, que foi abordado exatamente aqui nesse local onde a gente está. Aqui, as imagens que a polícia já conseguiu mostram o momento em que o motorista do carro, no caso, o policial civil, para, chama o menino. E no momento em que o Talisson se aproxima, ele parece agarrar a criança e puxar para dentro do veículo. Daqui, o jovem é levado para a zona rural, onde, segundo a polícia, foi asfixiado. Foi o próprio policial civil, junto com o irmão dele, quem levou a vítima até o hospital de Silvânia. Assim que os homens chegaram aqui, encaminharam o jovem direto para a emergência e disseram que encontraram um menino em uma estrada de terra, já desacordado. O pessoal do hospital disse que o adolescente já chegou aqui sem vida. E assim que eles procuraram pelos dois homens que trouxeram o jovem, eles tinham fugido. A polícia militar, então, foi informada e começou a procurar pelos suspeitos. As câmeras de segurança desse cartório, que ficam bem em frente à prefeitura, registraram o momento em que o menino é abordado pelo policial civil. A mãe de Talisson diz que não entende por que o filho foi morto, assim de forma tão covarde. Não consegui entender, eu queria entender que se ele roubou, se ele fez o boletim de ocorrência, porque até agora não apresentou nada. Jaqueline é mãe de dois filhos e diz que não conhecia o policial civil que matou Talisson. A mãe espera agora que a justiça seja feita. Mãe nenhuma quer passar por isso, nem eu imaginaria passar por as pessoas que estão passando.